Investigar cada lance, analisar cada jogada, não deixar passar nada. Essa é a meta da nossa equipe de investigação. A arbitragem vai a fundo em cada lance. O VAR não se engana. Nossos agentes estão de olhos bem abertos. Nada passa despercebido quando estamos atentos. Investigações e polêmicas. Assista a cobertura completa da Champions, onde tudo é possível, na TNT Sports. Investigações e polêmicas.